E aí jovem, você tá doido? Olha, saí do posto lá do, 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 pra vocês verem, eu saí 10 horas da noite do posto, lá do, do caramba lá do Sacamoto, eu fiquei lá o sabãozinho tava lá, eu fiquei lá conversando com ele atoa lá e fiquei uma hora conversando atoa. Aí só saí, ali a guia expressa ali tava trancada, não sei o que que deu que trancaram, caramba, aí faz uma hora, uma hora, agora é 11 horas que eu tô na fila, uma hora assim paradinho, andando devagarzinho. Ô, isso aí não é normal não, cara, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Cê tá doido, velho. A sorte que eu não saí nove horas, porque senão eu tava na fila até agora, das nove até agora. É, isso não é normal não, o que que deu? Colgou fogo no tiro, o que que tá acontecendo, acidente, tombou, sei lá, o que que é ali, ó. Cê tá doido, velho. É, pra acabar, mas é acidente, é coisa feia, pelo jeito. Não dá pra saber, agora meu vídeo também não abre, tá estragado, mas é. É, mas não foi tão grave assim. Ah, não precisava trancar uma pista inteira, né? Trancaram até uma barratinha ali, na volta. Cê tá doido. Já podia tá lá na Ré, esse tem de boa. Ah, isso faz parte. Agora vamos dar, não é conceito, não peguei água, é só por isso. Vamos dar ali pra não levar ali, é o turismo. Tchau, obrigado. Vamos lá, ele boa. Bora. Bora, viu? Bora, viu? É, meus amigos, estamos aí, ó. Passei a divisa já. A gente parei, ó, pra dormir uma horinha, lá no postinho em cima da serra, lá, me esqueci o nome. Passei a divisa já. Falei, era três horas e eu dormi até as quatro. Já acordei às seis e meia. Cê tá doido. Agora temos aí a roxana. Vamos, santa. Vamos, santa. Libera, viu? Bora, fim do bil. Ai, ai, ai. Essa desgraça, pra quem que eu fui dormir demais, moço? Cê tá doido. É, pra mim tá na entrega, descarregando, já, e eu tô aqui agora. Também eu tava morrendo. Cheguei no posto, nem cortinei o camelo, só caí na cama, tinha e dormi. Nem a coberta não peguei. E tanto sono que eu tava. Cê tá doido. Ai, agora aqui é uma roxana, né, o carro. Vem o louco. Se não sabe curvar, não te bota não, jovem. Não te bota. Virei comer curva aí. Aí não dá boa. Eu tenho um probleminha. Eu tenho um probleminha. Boa, então tô levezinho. Eu nem vim pra que hora que tá o agendamento pra descarregar, mas acho que é duas horas da tarde. Então tá de boa. Então tá de boa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti